Oi, gente! Então, hoje eu fiz um detergente em barra, utilizando sabão de soda. Vamos ver o resultado. Eu gostei bastante. Então, gente, eu peguei uma barra de sabão de 200 gramas, sabão caseiro de soda, coloquei para dissolver em 350 ml de água, tá? Uma barra de sabão com soda e estou dissolvendo em 350 ml de água. Tá? Mexe bem até vocês verem que dissolveu totalmente. Tá bom? Vai misturando bem, vai formar um gel bem bonito. Olha que cor bonita que ficou, esse sabão ficou maravilhoso. Então, depois que ele está totalmente dissolvido, eu acrescentei 3 colheres de sabão em pó. Acrescentei 2 colheres de açúcar e uma de carbonato. Mistura bem, tá? Esse sabão em pó que eu estou utilizando, gente, ele é sabão em pó caseiro, tá? Eu não quis utilizar o de mercado. Como é para lavar louça, eu preferi usar o caseiro, tá? Misturei bem. Vou acrescentar uma colherzinha de sal. O sal vai ajudar a firmar aqui e também ajuda na limpeza. Mas quem não quiser colocar, não coloca, não é obrigatório, tá? Ó, esse é o sal. Muitas pessoas falam que na hora que coloca o sal, aí desanda toda a receita. Então, se você não quiser colocar, não coloca, não é obrigatório, tá? Só que quem colocar tem que mexer bastante depois, para não separar, não criar água embaixo, tá? E para finalizar, estou colocando uma tampa de álcool. O álcool vai ajudar aqui a conservar, tá? Eu quis fazer essa barra, gente. Quis fazer o teste, né, novamente com o sabão de soda, para ver se dava certo. E também fiz essa barrinha para lavar a louça e como brilha alumínio, tá? Vai limpar super, super bem, porque com sabão de soda, então, fica mais forte do que os outros. Coloquei na caixinha e deixei secar até o dia seguinte, tá? Vou mostrar para vocês o resultado. Gente, no dia seguinte estava essa barra de sabão maravilhosa, eu desenformei, deixei ela secar mais um pouco. E aí, agora, vim mostrar para vocês, tá? Ela ficou maravilhosa, ótima para lavar a louça, para dissolver e fazer o detergente também, vai ficar bem potente, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês façam aí, que gostem. E sim, dá para fazer com o caseiro, beleza?